Salve, salve galera, como vocês podem ver o primeiro vídeo que eu gravo aqui na casa da árvore Isso é um pedaço dela e o vídeo que a gente vai assistir agora é o vídeo de eu dredando o meu cabelo Como vocês podem ver, tá dredado, é um dread de lã, é um dread diferente, não é aquele dread Geralmente as pessoas fazem, tiro, depois lavo o cabelo e continua tudo normal Eu fiz com a Juliana, como sempre, a Juliana, a parceira Vocês vão ver agora como é que foi feito o meu dread Desde o momento que eu tirei as tranças que já estavam zoadas Até o momento que eu estou agora aqui e vocês estão vendo São 20 horas e 23 minutos do dia 28 de dezembro De 2010 O André aí, 4h20 da manhã Cansadão Estamos na dívida de tranças, realmente É a nega das tranças, representa Até 4h20 Não é pra qualquer um não E aí André, o que você diz sobre isso daí, deixa eu virar aqui a câmera, tá ligado? É pá É pra virar a câmera, não é pra conseguir É pra virar a câmera, tá ligado? É pra virar a câmera É pra virar a câmera, tá ligado? É pra virar a câmera, tá ligado? É pra virar a câmera, tá ligado? Pelo meu time, Santos A ligação com o futebol que tem é com Band, Bandeirantes O time da Vares aqui, Amador Da Vila Margarida e São Vicente Tem nas suas cores o preto, vermelho e branco Fomos bicampeão em 2010 Torneio que tem no portinho aqui na Praia Grande Era pra eu ter feito isso nas eleições Não aconteceu Guardei as lãs e pude fazer agora O mais importante Eu gosto do vermelho Eu gosto do branco Eu gosto do preto Basicamente é isso Valeu Acessem lá TheRua.com.br Barra Juliana Tem várias fotos de trampo dela Eu divulgo mesmo porque eu curto o trampo da mina E é nóis E é nóis